E aí amigo, quanto tempo hein? Beleza cara, massa demais? Vamos gravar? Bora gravar. Você gosta de ser ousado, Josel? Gosto. Mas com carinho ou sem carinho? Com carinho. Que papo pesado né gente? Pra onde a gente olha? Olha pra cá, pra ver o que eu sinto. Olha o Josel me matando de vergonha gente.